Oi amorzinho da minha vida toda! Hoje nós vamos conversar, o bate-papo aqui, vamos falar sobre a domicelar e demaquilante. Vou mostrar pra vocês esses meus dois produtinhos, né? Esses dois tipos de produtos. Eu tenho bastante coisinhas aqui de várias marcas. Temos Avon, Abelha Rainha, Rubirose, Shines, que vem lá de Portugal também, um demaquilante aqui. Então tem muita coisa pra gente conversar. Deixa o leque do amor se você gosta desses vídeos de produtinhos de maquiagens. E esse é um tipo de produto muito importante, né? Pra tirar maquiagem, sabe? A importância de não dormir de maquiagem, de não ficar com maquiagem no rosto por tanto tempo, né? Se inscreve no canal também se você gosta desses tipos de conteúdos e bora para o vídeo. Bom, eu vou começar com os mais famosos, que é o que eu mais amo e sempre tenho aqui no canal. Que são os demaquilantes e água micelar da senhora Avon, que eu sempre compro e vocês sabem, não é novidade. Eu tenho aqui dois deles. Um da Clear Skin, que é água micelar refrescante, de limpeza facial, que combate a espinha. A água micelar também tira maquiagem, né? Você sabe que também é um demaquilante. E também serve pra tirar impurezas da pele. Vamos supor, eu lavei o rosto. Aí toda vez que a gente lava o rosto e a gente passa algodão com a água micelar, ainda sai sujeirinha. Então são as impurezas, aquele restinho de impurezas que fica na pele, né? Esse daqui eu sempre tenho, porque ele tira muito bem a maquiagem também. E também tira a maquiagem à prova d'água. Então aí eu sempre compro, tô sempre comprando, tô sempre tendo ele nas minhas coisas. E o outro da Avon também é esse água micelar de limpeza facial, que também remove maquiagem. É efeito mate da Avon. Esse aqui, esse verdinho aqui, tá vendo? Ele já deixa específico aqui, ó. Limpa e remove a maquiagem. Então ele tanto limpa o rosto e a impurezas, como também tira a maquiagem, também tira a maquiagem à prova d'água. E ele é especificamente para pele mista à oleosa, esse verdinho aqui. Já esse da Clear Skin, eu acho que é pra todo tipo de pele, tá? Esse daqui. Só que esse daqui já é específico aqui pra pele mista à oleosa, por isso que eu tenho um dele. Porque minha pele, ela é oleosa, né? Por isso que eu tenho um dele também. Ele é sem perfume, sem álcool, sem sulfato. Eu acho que ele é o mais completo, sabe? Esse daqui pode usar adolescente, pode usar adulto, qualquer idade. Esse daqui já é mais completo. Acho que é uma pele já mais assim, que usa bastante maquiagem. É um produto pra quem realmente tem aí um dia a dia que tem que tá maquiado, que tem que cuidar da pele. E pra quem tem pele mista e oleosa, tá? Então eu gosto muito dele. Até a textura dele é diferente desse daqui da Clear Skin. Eu acho ele muito poderoso, esse água micelar aqui, ok? Tá bom? São esses dois que eu amo. Aí nós temos aqui também da Rubirose. Temos aqui água micelar ultra, que é sem enxágue. Esse daqui também é sem enxágue, tá? Também é sem enxágue, os da avó. Esse da Rubirose fala que é pra todos os tipos de pele. Serve para face, lábios e olhos, tá? Higieniza sua vida, tonifica, hidrata e demaquila. Então aqui também é uma água micelar pra tirar a maquiagem, tá? Que é esse rosinha que já tá quase no fim, ó. Gosto muito dele. Eu uso ele, inclusive, em clientes que eu não faço maquiagem, nas minhas amigas. E aí eu também gosto de usar ele. Tanto que eu usei muito ele no ano retrasado. Eu não tava fazendo muitas festas, né? Ainda tava tendo festas. Eu tava maquiando minhas amigas, amigas que casaram. E eu usava bastante ele. Ele vale a pena, tá, gente? É um produtinho que vale a pena ter. E também na Rubirose eu tenho esse removedor de maquiagem em lenço. Lenço hidratante, umedecido. Limpa, hidrata e tonifica que é esse daqui, ó. Esse daqui rosinha, tá vendo? Então nós temos ele em lenço e também temos ele aqui em líquido. Esses dois aqui, tá? Maravilhoso. Embora esse daqui eu uso só pra tirar a maquiagem mesmo. Na verdade, pra tirar excesso de maquiagem. Eu gosto sempre de passar um lencinho antes. Depois eu vou pro chuveiro e lavo o rosto lá com também um sabonete demaquilante. Que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um aqui. Então esse daqui é um lencinho que eu acho que é super fácil. É uma coisa pra quem tem preguiçinha também. Tô com preguiça de lavar o rosto. Então lava, passa aí uns três lencinhos desses pra tirar bem a maquiagem. Que também resolve. E um sabonete pra lavar o rosto que eu gosto muito. Que é o da Natura. Eu não tenho ele aqui, eu joguei fora a embalagem. Mas vou deixar uma foto pra vocês aqui. Que é um produto que vocês que me seguem há mais tempo aqui no canal sabem que eu não fico sem. Olha, o mês passado acabou. No começo do mês passado acabou o meu. Eu fiquei assim achando que eu ia de boa relevar. Porque eu tenho um outro sabonete demaquilante. Eu falei, ah, vou relevar de boa, né? Vou terminar esses daqui e tá bom. Também tira a maquiagem. Mas não, gente. Esse daqui da Natura Faces, ele é diferente. Ele é um sabonete diferente. E eu não consigo mais ficar sem ele mesmo. Entendeu? Esse mês que eu fiquei sem ele é o mês da prova que eu não vivo mais sem esse sabonete. Até falei pra gente, assim, já marca aí pra mim. Porque eu tenho outros sabonetes demaquilantes. Mas esse é a Natura Faces. É o meu amor da vida. Não dá pra ficar sem ele. Porque ele não só tira a maquiagem. Você sente a pele hidratada depois, sabe? A sua pele não fica esturricada. É diferente, gente. É diferente. Não é igual as sabonetes comuns do demaquilante. Então esse é a Natura Faces. É e sempre será o meu preferido. Aí eu tenho mais dois aqui. Esse daqui é novo. Eu ainda não usei, tá? Vou começar a usar ele hoje. E é o removedor de maquiagem 3 em 1 da Shines. Make Off. Esse azulzinho aqui, ó. Tá muito famoso. Tem muita gente usando. Mas eu ainda não testei ele. Vou começar a usar ele hoje. Inclusive, é essa make que eu tô no meu rosto. Eu vou tirar com ele. E aí eu falo pra vocês aqui nos stories e do Instagram também. Se eu gostei, se eu não gostei. Então eu tenho esse daqui. E também tenho esse da Avon. Esse micelar purificante gel micelar de limpeza facial da Avon, ó. Esse daqui. Eu gosto dele. Mas ele ainda não é igual o da Natura Faces. Não. Eu acho que eu acostumei tanto com o da Natura Faces que, infelizmente, eu fico comparando. Gente, olha que coisa louca. O que esse da Natura Faces fez comigo? Fico comparando. Ele tira a maquiagem, mas não tão rápido. Igual o da Natura Faces, sabe? Eu tenho que lavar com ele umas três vezes pra tirar o rime à prova d'água. Então, assim, ó. Tanto que esse daqui eu só tenho ele. Só tive ele. Ele ainda tá aqui, ó. Então não é um produto que eu quero usar sempre, sabe? Eu gosto dele. Ele lava bem o rosto, sim. Mas não sei. Esse meu deficiante vai comparando. Eu fico comparando ele com o da Natura. E eu não sei. Não é meu preferido, não. Mas ele também resolve, tá? Fala aqui que limpa e remove a maquiagem. Pro dia a dia, muito ok. Pro dia a dia. Acordar, lavar o rosto, ok. Antes de tirar a maquiagem, eu acho que ele ainda deixa um pouco a desejar, sabe? Eu acho que o lencinho da maquiagem dele é melhor, entendeu? Ainda falando de água micelar, eu tenho um aqui da Abelha Rainha, que é o da Mixderm. Loção tônica facial, água micelar. Então ele também tem uma ação tônica aí, né? Limpa, demaquila e purifica. Sem enxágue, fórmula não oleosa, que é esse daqui da linha Mixderm. Eu confesso pra vocês que é assim que eu comecei a usar a Abelha Rainha, mas sempre, né? Sempre. Eu comprei dele numa época ali, eu não tinha gostado tanto dele, não. E eu não sei, me deu um estalo. Mês passado eu falei, eu vou comprar aquela na minha celular da Abelha Rainha de novo e vou testar ela de novo. Então ela tá inteira, ó. Eu ainda não usei. Mas quando eu usei a primeira vez, eu não tinha gostado tanto dela. Mas eu vou dar mais uma chance a ela. É uma opinião minha, tá, gente? Eu sei que muitas de vocês gostam de usar a minha celular, mas como eu testo muitos produtos, eu sei a diferença de um e de outro. Mas eu vou usar ele de novo. Vou dar mais uma chance pra ele e vou usar de novo, porque faz muito tempo que eu usei. Tá usando de novo. Quando eu usei a primeira vez, eu não gostei. Mas quem sabe agora eu ainda não gosto, não é verdade? Ainda da Abelha, esse daqui já é o meu amor da vida. Esse daqui ele foi lançamento no final do ano passado. E ele já virou o meu amor da vida. Ele é maravilhoso, surpreendente, impossível não ter em casa. Que é o demaquilante bifásico da Abelha Rainha. Gente, esse produto é surreal de bom. Surreal de bom. Dá uma surra. Tem muitos demaquilantes bifásicos por aí, caros, tá? Ele com certeza, assim, olha, dá uma surra de qualidade nesses demaquilantes bifásicos super caros. Inclusive o da Nivea, que é bem caro. E esse daqui eu acho ele muito melhor. Já usei os dois. E esse daqui eu acho ele muito melhor que o da Nivea. Esse daqui fala que ele remove a maquiagem à prova d'água. Ele remove mesmo e com muita facilidade. Limpa e hidrata, realmente. E ele é oil-free anti-oleosidade. É isso que mais me surpreendeu. Porque quando eu compro o demaquilante bifásico, eu só passo no olho. Porque eu morro de medo da minha pele ficar oleosa. Tem vídeo-resenha dele aqui no canal. Eu testando ele com vocês pela primeira vez. E vocês vão ver como eu fiquei surpreendida com ele. De tão maravilhoso que ele é. Até ele ficar veludada. Não fica oleosa. Fica veludada, sequinha, gostosa, sabe? É super cheiroso. É um produto que não dá pra ficar sem mais, não. Não dá pra ficar sem. Eu amo. Virou meu preferido também da Abelha Rainha. E eu acho que vale a pena vocês testar, tá? Ah, se eu tenho pele oleosa, amiga, fica em paz. Vai dar tudo certo. A pele não vai ficar perigenta, não vai ficar oleosa. Porque o bicho é bom. Na Natura temos esses demaquilantes. Também na Natura Fácil, da linha do sabonete. Que é um demaquilante para o rosto. Esse daqui, ó. Tá vendo que a gente já me enviou. Ele tá cheio assim ainda porque eu tenho bastante demaquilantes, né? E agora eu tô nesse foco de usar produtos até acabar. Isso é muito importante, gente. A gente tem que ter esse foco de usar até acabar. Ou quando eu faço o videozinho pra vocês de resenha. Essas coisas, videozinhos só com uma marca. E aí eu uso eles também. Mas por isso que a maioria deles são cheios assim, ó. Porque eu quero acabar com um e começar o outro, sabe? Esse também é muito bom. Tem resenha dele aqui no canal também. Ele realmente inove maquiagem. Ele realmente deixa a pele bem limpinha. É um demaquilante assim simples, sabe? Nada de tono espetacular. Mas as promessas dele são reais. Ele cumpre tudo o que ele fala. E o importante é isso, né? Tem que cumprir o que promete. Então esse daqui, esse demaquilante de Natura Fácil também é bem bonzinho. Agora esse daqui, que é uma água micelar da Natura Cronos. Eu já acho ele bem rico, sabe? A gente sente que ele é um produto diferenciado. A gente sabe que ele é um produto diferente de todas as águas micelares. De todos os demaquilantes da Natura. Que é esse daqui, tá bom? Tá cheio porque eu uso ele só em clientes quando eu vou fazer alguma maquiagem em alguém. Porque ele é um produto de muita qualidade, muito bom. Não que eu não mereça usar. Claro que eu mereço, né? Mas minhas clientes sempre tem que ter o melhor produto. Então sempre eu deixo pra elas. Embora ultimamente eu tenho deixado ele aqui em cima na minha penteadeira. Porque não teve festas, né? Não teve casamentos por dois anos, né? Tá tudo cancelando, tudo adiando. Então eu tô usando ele de vez em quando, sim. Pra poder usar, né gente? Senão acaba passando a validade. A validade dele, nem sei, ó. 2023. Tem um tempinho ainda, né? Mas eu adoro ele. Ele é muito diferenciado. Ele é um produto muito rico. É muito maravilhoso. Como toda a linha da Cronos Natura. Que é a melhor linha que tem, né? Senão a gente não tem dúvida. Então ele é um produto muito bom. Você que tem uma pele madura, eu indico você usar ele, tá? Ao invés de usar esse daqui, ó. Não, não compre esse. Compre esse daqui. A sua pele vai agradecer muito mais. Porque esse daqui ele é super simples. Esse daqui é muito... Tem mais cuidado, sabe? A gente sente que a composição dele tem cuidado realmente pra pele. Então pra uma pele aí acima de 40 anos, eu indico esse. Essa água micelar aqui, tá bom? E por último, nós temos aqui um demaquilante bifazo. Que veio lá de Portugal, minha amiga. Esse daqui já é oleoso. Esse aqui é minha irmã que me mandou. Ele eu só uso pros olhos mesmo. Só tiro maquiagem dos olhos. Porque ele é, sim, aquela água micelar, oleosa. Até porque na Europa é frio, né? Então tudo... O que for hidratante pra ele está bom. Porque lá a pele fica ressecada por conta do frio. A minha irmã fala que o verão lá não passa de 23, 24 graus. No máximo 27 graus. Que tá estourando, né? O 27 graus é pra ir pra praia. Porque lá é um lugar frio, né? Então lá tudo deles lá é muito hidratante. É muito cremoso, é oleoso. Por conta da pele deles precisa disso. Já no Brasil não rola, né, gente? Nós não moramos num país tropicado. Ensoado por Deus. Então pra gente, quanto mais mate, melhor. Pelo menos pra grande maioria das brasileiras, dos brasileiros. Quanto mais sequinho, mais mate, melhor. Por conta do nosso calor aqui. Do nosso país. E esse daqui é um produto muito bom. Não sei nem, nem sei ler. De desmaquilador de olhos. De olhos. De... De maquilante de olhos. Tô falando em espanhol, né? Não é daqui, né, gente? Não é daqui. Ele é bom sim, só que é oleoso. Então eu só uso ele para os olhos. Inclusive eu deixo ele sempre na minha necessaire de viagens, né? Porque eu só uso de vez em quando. Então eu gosto dele mais pra isso mesmo. Porque ele é oleoso. Então só pro olho mesmo e tá bom. E pronto, minha vida. Esse vídeo foi importante pra vocês. Vocês já notaram aí as coisinhas? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Se foi importante pra vocês, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal, tá? Comenta aqui embaixo também sugestões de vídeos. É muito importante vocês deixar o que vocês querem assistir nesse canal aqui, gente. Se quer não falar aqui? É de vocês. Não é meu. É de vocês. Então vocês colocam aqui nos comentários o que vocês querem ver. Nesse canal. Eu também vou no Instagram também pra gente conversar por lá, tá? Tô sempre respondendo vocês no direct. Eu adoro conversar com vocês. No bate-papo, nos comentários. É isso. Um beijo nesse coração maravilhoso da minha vida inteira. Que eu amo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom, minha linda? Beijão. Até lá.